Oi meninas, vim mostrar aqui pra vocês esse recebidinho da Clix Etiquetas, que é a parceria que faz as minhas etiquetinhas, os adesivos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu acabei de receber, eu pedi pra ela fazer umas etiquetinhas pra mim, mas como sempre, ela sempre manda umas coisinhas a mais e vou estar mostrando pra vocês aqui. Deixa eu tirar aqui. Às vezes tem coisas que eu nem sei pra que serve, né? Já abri aqui, né? Tô me identificando o que é que é. Aqui as minhas etiquetinhas que ela faz pra pôr dentro dos sapatinhos, as minhas favoritas são essas aqui, as etiquetinhas. São tops, é um tamanho bem, é um tamanho bem bom que eu gosto pra pôr dentro dos sapatinhos. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A Clix Etiqueta tem várias opções de materiais, tá? Pra vocês conhecerem, ó. Essa aqui é a minha, foi tudo começou, foi através dessa etiquetinha aqui, ó. Essa minha etiquetinha, ela tem mais ou menos 1,5 por 3, tá? Eu gosto da cor, na cor branca, com escrita preta, bem básico, é o jeito que eu gosto, tá? Então aí eles fazem também essas tagzinhas aqui pra você estar colocando, né? Esses cartãozinhos pra tá personalizando o seu produto. Aqui, produto alinhavado com amor, né? Costurado por amor. Mas como ela mandou pra mim tá divulgando, mostrando pra vocês, aqui vocês podem tá escrevendo o que vocês quiserem, tá? No caso, nossa, aqui é crochê, então essa frase tem que ser relacionada a crochê também, né? Aqui, no caso, seria pra quem mexe com costura, bordado, mas tá valendo, né? E aqui ela mandou também várias outras coisinhas pra mim tá mostrando pra vocês, ó. Mandou esse, esse negocinho aqui, que ele é tipo um MDFzinho, né? Que eu também não sei pra que que serve, mas tá escrito, sinto muito, me perdoe, tia, eu não sou, sou grata, alguma coisa assim, né? Aqui, ó, tem várias coisinhas aqui dentro. Ó. Esses aqui é cartãozinho também que pode tá fazendo pra colocar, é, pras clientes, né? Nesse pacote não tem um produto, tem um propósito, né? Tudo que o Fazenda Zé Represa de Carinho com encantar o cliente especial como você. Compartilhe nossos momentos, clique nas etiquetas. Obrigado por construir nossa empresa com seu talento, né? E aqui, ó, minha listinha, acho que é pra você fazer um, uma coisa pra organizar, né? É, pedidos, pra você anotar o pedido. Ela faz aquelas etiquetinhas que é de corinho, né? Corine, não sei como chama isso aqui. Aqui tá escrito feito com amor, mas você pode estar colocando, é, a sua logo, né? Da sua, da sua marca. Olha que legal isso aqui, ó, pra você fazer de pingentinho pra suas clientes, né? Então, a Cliqueza Etiqueta tem vários produtos lá, vários materiais. É só você estarem entrando em contato com eles, que eles vão estar mandando pra vocês o catálogo. Olha que lindinho isso aqui. É tipo um MDFzinho, ó. Tá bom? Muito obrigada, Cliqueza Etiqueta, mais uma vez pela parceria, tá? Ah, e o Dicas de Cuidado é esse aqui, ó. Que ela faz pra pôr dentro da caixinha de acetato, tá bom? Deixa eu pegar uma caixinha de acetato aqui pra mostrar pra vocês. Que ela faz, né? Na medida pra pôr. Aí você vai pôr dentro da caixinha de acetato, ó. Caixinha de acetato é com a parceria Acet Place, né, ó. E cabe certinho lá dentro, tá bom? Então, é essa. Dicas de Cuidados. Que eles fazem lá, é uma dica de cuidados que eu escrevi na época. E aí eles personalizaram pra tá cabendo dentro da caixinha da acetato, tá bom? É isso. Muito obrigada, Cliqueza Etiqueta, mais uma vez pela parceria, né? Muito obrigada pela confiança e o carinho que tem com as minhas seguidoras, tá? Você falando lá, identificando que é minha seguidora, ganha brindezinhos, tá bom? Beijo, beijo!